E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galinho? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Fighters no canal, é, vocês pediram muito e eu estou trazendo aqui mais um vídeo top de Anime Fighters E eu não estou sozinho, estou aqui com o Juan, cadê ele? Ah, ele se escondeu aqui, pronto, vem, vem Juan Hoje eu não estou sozinho, estou com o Juan, sim gente, aconteceu a atualização update aí, update 55.0.0 Então update 55 com nova, é, e aí Juan, fala alguma coisa aí por favor, para nós Opa Essa update, update 55, foi boa ou foi ótima ou foi demais? Ah, foi da boa cara, foi boa, foi muito boa, o mapa lá parece que ele é bem bonito, eu não vou ainda porque eu vou deixar para o meu vídeo Mas quando o Marcos for lá mostrar um novo mapa, o pessoal vai ver, está bem bonito Nossa, de bola, futebol, futebol gente E eu sou, sou fanático do futebol Então gente, hoje eu vou estar trazendo um novo código, vou falar tudo sobre essa update 55 Que teve novo Ego Zone Island, que no caso novo mundo, né, 12 novos personagens, um novo divino Isso é bom Um novo divino? Sim, divino só lança de mês em mês hoje em dia Então tem também a chance de obter o curso É, Blue Lock Blue Lock Gente, é o seguinte, veio novos códigos que eu vou estar trazendo para vocês a partir de agora Já vou ativar aqui só o Shiny Bush e também o Super Lucky e colocar os personagens de Lucky Porque aqui os personagens de Lucky é muito fácil de colocar, gente Você deixa salvo, então você só clica aqui, ó Equipe Best, os melhores E aqui tem os Lucky, pronto, ó Tá vendo? 12 equipados Agora meu Lucky, como vocês estão vendo o evento, tá rolando aí de 5 Time, né? 5 vezes Time Event 5 vezes White XP 5 vezes mais de Ien 5 vezes mais Drop 5 vezes mais de Damage E agora meu Lucky tá mais 30 Então, Juan, tá muito fraquinho, né? Tá um pouquinho, porque o meu é 64 Hum, tá se achando, né, filhão? Que isso Então, galerinha, ó Essa atualização veio em boa hora Por quê? Porque eu preciso muito, muito mesmo De personagens novos Pra mim estar evoluindo E claro, com certeza Pra estar ajudando vocês em dicas Em coisas incríveis, beleza? Deixa eu ver aqui, aqui bugou Deixa eu ver, deu uma bugada aqui, Juan Será que foi minha aí, eu viajia? Deixa eu ver aqui Aqui, deixa eu ver por quê bugou Opa Então, gente, aqui eu vou ter que É, vou ter que sair do jogo e entrar Não tem jeito, não E o que foi que aconteceu? É, não tá, deu bugada Você vai ver no vídeo Então, galerinha Tô de volta aqui Deu uma bugada naquela hora Então, já reiniciei aqui Já vamos colocar os códigos Lembrando, gente Que aqui é do Blue Lock O personagem aí O anime aí Que vocês vão conseguir Beleza? Então, já vou clicar simplesmente Aqui, galerinha Ó, em código Aqui no tweetinho E vamos colocar o primeiro código O primeiro código Que eu vou passar pra vocês A partir de agora É Esse código aqui É o Birch Birch Die Boss Dezenove Eu ganhei aqui Aqui Olha só, gente Deixa eu ver aqui Olha só o que aí Que eu ganhei É uma passiva Lucky Boost É bom usar, Juan? Lucky Boost? É, essa passiva Lucky Boost Da atualização Que veio nova Vou usar um Rapaz, eu não usei ainda Cara Também não vou usar agora não Porque é pra passiva, né? Então, lembrando, gente Essa passiva nova Veio na atualização aí Então, vem na atualização Fique esperto Porque vai te ajudar demais Então, ó Coloca aqui Esse código aí B-I-R-T-H Die Boss Dezenove É, galera E com cinco vezes mais de luck Cinco vezes mais de XP Damage de drops E Team Yen Vai ajudar demais Então Birch Die Boss Dezenove Vamos mais um código Vamos mais um código aí pra vocês Que é o código AFC Come Back E aí, ó Do jeito que tá aí na tela Do seu computador Do seu celular Do seu tablet Então, você vai ganhar aí É, você vai ganhar muita coisa Super time Vocês vão ganhar também Passiva transfer Token Vocês vão ganhar Requiem Token Vão ganhar muita coisa aí Incrível Que dá pra vocês também Evoluir aí Em levels Beleza? Então, vamos clicar Max, né? Aqui, máximo Vamos ver o que é que eu vou ganhar Só consigo a mesma coisa Shine, 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 shine Shine, mítico Shine, mítico Ó Ó, é bugou de novo Ah não Ainda bem Vamos colocar mais um código Então, já coloca aí AFC Comeback Mais um código aí É bom usar Porque às vezes Os códigos expiram Então É, o Iter Evento O Iter Event Vamos mais um código aí Para vocês O que é que você acha Rua Desses códigos aqui Porque Ó, ele te dá Super luck E muitas coisas O que é que você acha Desses códigos Tipo, ó Ele te dá Super luck É, o secret Pitch poção É, o super time boost É, time boost E aí vai sucessivamente O que é que você acha Desses códigos São bons? É, muito bom, velho São bons São bons Ainda mais os que dão Transfere Que a Transfere Token é o mais complicadinho Na época que eu jogava Era E o Token Grimori Você já conseguiu Pegar algum personagem Assim Bom, 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 bom Mesmo Dessa próxima Última atualização Ainda não Ainda estou para jogar Mas eu já tenho Uns bonecos até que bonzinhos Já está para solar Umas coisinhas aí Aí é bom Eu só consigo pegar Esse mythical aqui Esse aí eu ainda não girei Porque eu não fui para a Rari Eu vou deixar para Mostrar no vídeo Etc Então, galerinha Mais um código para vocês Creation Anniversary Vamos lá Criar-se aniversário Mais um código aí Para vocês Coloca o código AFC2024 Tá vendo? Transfere toque Superlucky E também aqui Vamos passar aqui Devagarinho Aqui ó E também a Grimori Esse Grimori toque Serve para que rua? Esse daí você vai Teleportar lá no teleporte Vai lá em Time Chamber E aí vai ter um negócio Onde você gerar seus Grimori Aí você tem chance De pegar um Grimori Que aumenta teu dano É um livro assim Que aumenta o dano Nossa Já estou feliz Então vamos lá AFC2024 É tanto código Se eu passar Colocar esses códigos Tudo Simplesmente Eu só conseguir aí Eu acho que Ia dar 10 minutos de vídeo Ou 50 minutos de vídeo Porque é muito código Então já coloca aí Mais um código Que eu não tinha usado Que é o Herp Christmose de Natal Então mais um Vamos mais um código aí Para vocês Coloca aí ó Delay Apology Delay Apology Mais um código Mais um código aí Delay Apology Coloca aí agora Update 51 Update 51 Mais um código Mais um código aí Para vocês É o Super É o Super Apology Super Apology Esse foi alguns códigos Quer dizer Vou passar todos os códigos Né galerinha Olha Tá vendo como é Deixa eu só clicar aqui Mais uma vez Ok Max open Não vê o mítico toda hora não Ó Shine Shine Mítico Eita Cara Que é complicado Vamos lá Vamos lá Tenta pegar o secreto Para mostrar no vídeo É Tô tentando aqui Mas tá difícil Vamos lá Mais um código Super Apology Mais um código aí Para vocês Super Apology Delay Apology Gente Eu vou passar Esses códigos aí Se vocês querem mais vídeo É Incrível de Anime Fighters Comente Hashtag Eu Para me estar trazendo Mais vídeo top para vocês E Juan Muito obrigado Por participar Estamos juntos Participar do vídeo Porque você é Muito top aí Nos vídeos Se vocês querem que eu traga Uma showcase Alguma coisa de Esses personagens de novo Eu vou estar trazendo para vocês Tentando pegar né Mas é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu Valeu E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri